Como podemos preparar a pele sem melasma para o microagulhamento? Poderia usar um despigmentante 15 dias antes para não ativar melanócito? Na minha opinião, o despigmentante, se você for usar ele à base de ácidos, você vai ativar o melanócito. Por quê? Vamos pensar. Despigmentante, quando a gente fala de despigmentante, quase 100% deles são à base de ácidos. Ah, é um glicólico, é um cógico, são ácidos. Aí você vai estar passando esse clareador no rosto da paciente. E o paciente vai estar tendo a vida dela normal. Ela vai entrar dentro do carro que está lá fora do sol, ela vai pegar calor. Ela vai passar uma roupa, ela pega o vapor do ferro elétrico. Ela vai fazer um almoço, ela pega o vapor do almoço. Vai secar o cabelo, eu mesma seco só a franja. Ela vai acabar pegando um calor aqui nessa região. Então eu não acho que seja uma boa ideia. Eu preparo a pele da minha paciente para fazer microagulhamento sempre com hidratação. Só que o que acontece? O paciente, ele não gosta de hidratação porque ele fala que já hidrata em casa, né? Como se só usar creme fosse hidratação. Então, eu não vendo como hidratação. Eu vendo como pré-microagulhamento. Eu invento um nome, tá? Ah, uma sessão de rejuvenescimento facial, que nada mais é do que uma boa hidratação. Então eu faço sessões de hidratação para que a pele da pessoa, primeiro limpeza de pele, tá? E faço sessões para recuperar a pele. Porque não adianta você microagulhar uma pele que não tem hidratação, tá? E claro que eu faço todo o preparamento do terreno biológico dessa paciente. Eu não microagulho o paciente que tem intestino preso, tá? Eu não microagulho o paciente que não ingere dois litros de água. Então a preparação que eu faço não é necessariamente a pele do paciente, mas sim o terreno biológico dela. Eu cuido de toda a harmonização fisiológica, toda a harmonização do paciente para que haja uma resposta sim. Porque nós temos que pensar, de onde vem os nutrientes da pele? De onde vem a absorção dos nutrientes da pele? Da onde a gente aplica, do hidratante que a gente aplica e também do intestino. O intestino é que faz a absorção de nutrientes daquilo que nós comemos. Então se a pessoa não tá com o intestino bom, se não tá funcionando, se ela não ingere água, não adianta microagulhar, porque a pele da paciente vai responder diferente. Pele que está desvitalizada, que está sem água na região, se entrar com microagulhamento só piora a situação, porque ela não tem condição de resposta. Então o preparo que eu faço não é preso somente à pele, mas sim ao corpo todo da paciente. E eu sou bem assim categórica quando eu falo, olha, não microagulhe o pele de quem não bebe água, não microagulhe o pele de quem não hidrata a pele. Porque tem pessoas que chegam na gente e falam assim, mas a minha pele é oleosa, Marina, eu não vou usar hidratante, eu não vou hidratar. Porque essa pessoa não entende que o excesso de oleosidade é uma resposta inflamatória do corpo e também um equilíbrio. Porque quando falta água no corpo, quando falta água na nossa pele, o nosso corpo acaba respondendo com mais óleo pra poder hidratar. Então o excesso de oleosidade é sim um marcador de inflamação, que algo não está legal, pode ser que a paciente não esteja bebendo água o suficiente, pode ser que ela não está fazendo xixi o suficiente pra eliminar as toxinas, mas pode ser também um marcador de que está faltando hidratação nessa pele. Então pra se compensar, a nossa pele acaba emitindo mais óleo pra poder hidratar. Então o preparo que eu faço para o microagulhamento, ele é mais de ordem fisiológica do que da pele em si. Na pele eu invisto muito em revitalização e hidratação, tá? Nós não podemos trabalhar em pele suja, tá? Então pele suja que eu digo é assim, com excesso de sujidade dentro dos poros. Porque o que que acontece? Os nossos poros, eles estão cheios de sujidade interna e também externa. O que que acontece? Quando nós lavamos o cabelo, escorre um pouco de sujidade e acaba parando dos poros, principalmente quem tem os poros mais abertos, uma maquiagem, um excesso, que às vezes a gente acaba não removendo de uma forma tão adequada. Então todo procedimento estético precisa iniciar sim com a limpeza de pele. Eu não indico que faça diferente. Primeira coisa, antes de mexer na pele da paciente, é necessária uma limpeza de pele sim. Então o que que acontece? Às vezes a paciente compra um creme muito bom, que é bom para todo mundo, e ela fala assim, ah, mas para mim não deu resultado. Só que às vezes os poros dela estão tão sujos, tão comprometidos, que o creme não permeia. Então não é legal, não dá resultado. Então precisa sim fazer a limpeza de pele e passar um home care adequado para essa paciente, tá? O que seria um home care adequado? Aquele que se adapta ao tipo de pele da sua paciente. Não existe fórmula de bolo, eu não sou adepta de clareadores noturnos, eu não gosto, porque se o paciente descuidar, a pele vai manchar mais. Então o que eu gosto? Hidratantes. Hidratantes que sejam bons, que tenham composições boas, que consigam trazer água para a pele.